O autor da carta aos Efésios apresenta algumas exigências da vida comunitária quanto às funções, cargos, ministérios e carismas assumidas pelos membros da comunidade, salientando a unidade na diversidade a serviço do bem comum. Luiz, havia conflito e disputa pelos ministérios nas primeiras comunidades cristãs? Sim. A comunidade de seguidoras e seguidores de Jesus, como outros grupos sociais, não subsiste por muito tempo sem desenvolver modelos de liderança, diversificação de funções, formas de participação. Tudo isso é necessário para solucionar os conflitos e também para articular a vida comunitária. Nas primeiras comunidades existiam apóstolos, apóstolas, profetas, profetisas, mestres, pessoas que faziam milagres, como dons de cura, dons de assistência, dons de orientação ou de falar em várias línguas e outros. No entanto, todas essas funções devem estar a serviço da fraternidade e da coerência da comunidade com o projeto de reino de Deus. Porém, cargos ou ministérios na comunidade podem despertar a ambição de pessoas que gostam de poder, que gostam de aparecer e de exercer a dominação sobre outros, criando conflitos na comunidade e desprezando e discriminando membros mais fracos. Efésios se refere aos poderosos e ambiciosos como crianças. Assim, já não seremos crianças jogados pelas ondas, carregados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela artimanha das pessoas que com astúcia levam ao erro. Como crianças mal educadas, os poderosos se deixam levar pelas falsas doutrinas e propagandas que estimulam as pessoas na busca desenfreada por poder, bens e honra, provocando disputa por cargos e a desunião da comunidade. Chegue, diante do conflito e da desunião da comunidade por causa da disputa por cargos, qual o conselho da carta? Utilizando a imagem e a autoridade do seu mestre Paulo, autor da carta escreve, Peço que vocês se comportem segundo a dignidade da vocação para a qual foram chamados, com toda humildade e bondade, com paciência, suportando uns aos outros no amor e procurando manter a unidade do Espírito pelo laço da paz. Para a dignidade da vocação, cada membro deve promover as virtudes essenciais do ser humano. Primeiro, a humildade que supera o egoísmo e soberba e desconsidera as diferenças sociais. Segundo, a bondade que cria e favorece a comunhão. Terceiro, a paciência que possibilita a convivência harmônica em meio à diversidade humana e social. Maria Antônia, além dessas virtudes humanas, humildade, bondade, paciência mencionadas na carta, o autor também aponta argumentos catequéticos contra o abuso e a disputa pelos cargos da comunidade? Sim, Gisele. É uma carta que está colocando aqui os pingos nos is para a organização. O autor descreve um conjunto de fundamentos teológicos e catequéticos da unidade da igreja para a dignidade da vocação. Há um só corpo e um só Espírito. Como também uma só é a esperança da vocação com que vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e em todos. O primeiro fundamento é o da comunidade como um corpo único, tendo Cristo como cabeça para formar um só povo, a nova humanidade, sem disputa de cargos e sem discriminação de pessoas. O segundo fundamento é o do batismo de Jesus Cristo. Professando a fé em Jesus Cristo crucificado, a maior manifestação do amor de Deus, os membros da igreja devem revestir-se de Cristo, rejeitar toda forma de injustiça e engajar-se de maneira concreta no cuidado amoroso com a vida ameaçada. O terceiro é o da apresentação de Deus Pai, Criador, Jesus, o Filho encarnado, e o Espírito como orientador da vida eclesial. Eles são a fonte última da unidade teológica e catequética dentro da pluralidade que reina na igreja. É a unidade na diversidade que alerta e não permite um centralismo hierárquico e burocrático na vida eclesial. Somos chamadas e chamados a viver a irmandade. E todo cargo ou função que exicemos em nossa missão tem a finalidade de servir e construir a unidade na busca de concretizar o reino de Deus. Aí vamos nos perguntar qual dom eu recebi e como o coloco a serviço da igreja-povo? Em meio a tanta diversidade, como manter os laços de paz? Vivemos em um mundo marcado pela polarização, pela falta de diálogo e pela dificuldade de escutar aquele que pensa diferente de nós. O que falta para que os ensinamentos da mensagem de Jesus estejam mais presentes na prática entre as pessoas?